E Os Verstappen confirma que Max não está necessariamente garantido na Red Bull para o novo regulamento, o que muda a percepção de muita gente que estava achando que tudo até agora era apenas conversa. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Nos últimos dias temos falado bastante sobre mercado de pilotos. E também sobre mercado aí não somente de pilotos, mas também de pessoas relacionadas à parte técnica, no caso principalmente o Adrian Newey, que é a principal peça do tabuleiro que nós estamos falando no momento. Só que uma possível saída de Max Verstappen da Red Bull tem gerado as mais diversas reações na internet e eu vejo até mesmo aqui no canal vocês comentando, por exemplo, que é impossível que Verstappen nem cogita isso ou algo assim. Já trouxe alguns vídeos falando que faz sentido ele abrir as suas opções e que por mais que eu ache improvável uma saída da Red Bull por agora, eu não ficaria surpreso se acontecesse. E é aí que entra a matéria base do vídeo de hoje, em que você confere na descrição como sempre deixo as fontes, em que o pai de Max Verstappen, que nós sabemos tem uma influência muito grande na carreira do filho, afirma o seguinte, Max tem um carro rápido, mas também precisamos olhar para 2026. Então estamos deixando tudo vir até nós no momento. Estamos calmos e vamos ver o que acontece. Quando você pega a frase em inglês que ele fala, você vai ver que ele está falando basicamente de deixar todas as opções virem até eles. Quando ele fala estamos deixando tudo vir até nós, eles estão falando todas as opções estão em aberto e estamos observando todas essas opções. Não à toa tem a tal conversa de que em Miami estarão em conversas com a Mercedes. E também já estão falando que o Adrian Newey também vai sentar com a Mercedes em Miami, o que aumenta ainda mais os rumores de uma possível ida do Verstappen, já que Newey seria uma peça fundamental. E isso mostra também que não a assinou com ninguém até o momento. Newey não está necessariamente garantido na Ferrari, ele está também considerando as suas opções. Mas vamos lá, qual é a implicação disso para o mercado agora? Primeiro que então nós podemos sim ter uma bomba ainda em 2024 em relação a Max Verstappen. Imagina se vem uma confirmação de que ele muda da Red Bull, vai lá para a Mercedes. Seria um pandemônio. Você teria no ano de 2024 uma série de fatores que iniciou, vamos assim dizer, com o Lewis Hamilton indo para a Ferrari e culminaria na saída de Max Verstappen da Red Bull. Eu duvido muito que a Mercedes faça um contrato com o Verstappen, caso eles cheguem a negociar efetivamente, para ele chegar somente em 2026. E por que isso? Porque a Mercedes precisaria tampar esse buraco de um ano em 2025. E quem ela colocaria? O Antonelli está fazendo testes, inclusive hoje fez mais testes com o carro da Mercedes, dessa vez com o W13, e ainda é muito cedo para dizer se ele está pronto ou não para ir para a Fórmula 1 ou se tem um mínimo de capacidade de estrear na principal categoria do automobilismo mundial. E mesmo se você sobe o Antonelli, você vai fazer o quê? Você vai tirar ele para o ano seguinte? Ficaria uma situação muito estranha. Se você contrata o Sainz, duvido muito que consiga por um ano, já que o próprio Sainz tem focado em contratos de longo prazo. Esse longo prazo a gente coloca aí três anos, que é o que as equipes geralmente acertam com os pilotos. É raro passar disso. Só, se eu não me engano, o Leclerc e o Verstappen que assinaram contratos mais longos. Mas nesse caso, a Mercedes até ficaria sem grandes opções no mercado, tirando o Sainz e também tirando o Antonelli. Alguns até citam uma possível volta do Bottas, já que o Bottas está vendo que a situação lá na Audi está ficando difícil. Assinaram com o Huckenberg recentemente, e pode ser que assinem com o Sainz também em breve. Então o Bottas ficaria sem a sua vaga. Para ele, seria um movimento lógico. Sai de uma equipe que está brigando mais atrás, vai para a Mercedes de novo, onde ele já conhece tudo e todos. É claro que a Mercedes agora não é mais a melhor equipe, como na época em que ele pilotava lá. Mas ainda assim, vai para uma equipe melhor do que a que ele está hoje, e teria a oportunidade de andar num carro melhorzinho, mostrar serviço para tentar uma extensão de contrato com outra equipe, enfim, assinar com outra equipe para 2026 em diante. Então você não tem muitas opções. A Mercedes teria que dar alguma garantia ao Verstappen sobre 2025, que inclusive tem sido tema de algumas matérias que estão saindo nesses últimos dias, que a conversa em Miami passaria justamente por isso. Verstappen quer saber como está o Projeto 26 e também como está o Projeto 25, mesmo sabendo que em 2025 a Mercedes não deve alcançar a Red Bull, a chance disso acontecer é mínima, eu só não vou dizer impossível, porque sabemos que na Fórmula 1, por vezes, o impossível acontece. Vide a Brown GP, por exemplo, ou até mesmo o salto da Aston Martin do ano retrasado para o passado, ou o salto da McLaren dentro de uma temporada que foi também algo surreal. Mas ainda assim nós precisamos ter o pé no chão e o Verstappen com certeza sabe disso. E uma mudança da Red Bull teria que ser muito bem pensada, porque não sabemos onde cada um está em 2026. E se a Red Bull continua dominando a categoria? Sair de lá seria um tiro no pé, a não ser que o ambiente realmente esteja desmoronando, o que uma possível saída do Verstappen e uma possível saída do Adrian Newey acabam endossando ainda mais essa teoria, né? Não teria por que eles saírem se o ambiente estivesse tão bom quanto estava antes. Verstappen conversando com Mercedes e Newey pedindo para sair conforme está sendo relatado só aumenta essa nossa avaliação, essa nossa opinião de que sim, na Red Bull as coisas estão ruins. Então a fala do Jos Verstappen confirma aquilo que vem sendo dito há muito tempo e eu tenho avisado a vocês, como quem tem experiência com essas notícias desde 2006, eu não tenho o canal desde 2006, o canal está desde 2018, mas quem acompanha com afinco desde 2006 esses portais e etc, quando você começa a ter muitas notícias sobre um assunto de portais diferentes durante muito tempo é porque tem sim alguma coisa nos bastidores. Pode até ser que no final das contas não concretize que o Verstappen, por exemplo, continue na Red Bull, como foi o caso do Hamilton com a Ferrari, em que sentaram em outras ocasiões para conversar, mas não fechavam o contrato, mas o pessoal estava lá reportando, olha, o Hamilton sentou com a Ferrari e o pessoal duvidava, falava, não, é mentira e tal, é coisa de pré-temporada para gerar clique e tudo mais. Nós precisamos saber separar. Existem matérias que você bate o olho e fala, ok, isso aqui não tem nada com nada, mas tem outras coisas que conseguimos identificar sim que há algo por trás e nesse caso do Verstappen, do Adrian Newey e tudo mais, você vê que realmente tem um sustento nessa história, tem uma base bem fundada e tudo está indo pelo caminho de que Verstappen pode sim vir a negociar com outra equipe, assim como Adrian Newey também pode vir a sair e os anúncios devem ser feitos ainda em 2024. Vamos ficar na guarda. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários e também te convidar para estar adquirindo camisetas excepcionais da Fórmula 1 que contam uma história lá na Paddock BR, são 100% algodão, não encolhem, com o cupom ESACF1 você tem desconto e frete grátis e também quero te convidar a estar entrando na Instant Gaming pelo nosso link aí embaixo que você consegue também ter vários jogos e gift cards por preços excepcionais, você entrando nesses links, adquirindo produtos, você ajuda o canal e tem também, claro, vários produtos selecionados para vocês da Amazon aí embaixo. Então me fala aí a sua opinião, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, um grande abraço, valeu e falou!